Quatro projetos de lei foram aprovados pelos vereadores da Câmara Municipal durante sessão ordinária. Do vereador Ayrton Araújo foi aprovado o projeto que institui o Dia do Ouvidor em Campo Grande. O ex-goleiro do operário Jorge Guarani Queiroz Neneca empresta o nome à praça no Núcleo Habitacional Universitárias, no bairro Alves Pereira. A proposta é do vereador Otávio Tradi. Tive o prazer de conhecer pessoalmente também nos jogos e faltou também acrescentar no currículo, mas quero falar que foi campeão brasileiro também pelo Guarani em 78. Um grande goleiro, parabéns nessa homenagem, fez muito pelo esporte em Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande. Jogou em vários times aí a nível nacional, fez sucesso como o vereador Carlão falou no Guarani, jogou no Botafogo, o Chapecoense. E aqui na capital foi um dos melhores goleiros que o Operário Futebol Clube já teve em sua história. Também fora dos gramados, participou como membro da diretoria técnica esportiva, foi técnico também. Foi aprovado ainda em regime de urgência projeto de decreto legislativo dos vereadores João Rocha e William Aksud, que concede o título de visitante ilustre da cidade de Campo Grande a autoridades maçônicas que estão na capital para comemorar os 40 anos da fundação do Grande Oriente do Brasil em Mato Grosso do Sul. Obrigado. Obrigado.